O homem parece estar montado num cavalo, de tanto que o carro trepida. Não é pra menos. Dá uma olhada nos buracos dessa rua em Goianira. São verdadeiras crateras. A Eliette gastou mais de mil reais pra consertar o carro dela, que estragou por causa da buraqueira. Todo dia eu tenho que passar. Eu passo quatro vezes no dia que eu vou trabalhar, né? Eu venho pra almoçar. Eu tive que trocar todos os amortecedores do carro. E os prejuízos não param por aí. Os moradores trocam as peças dos veículos várias vezes e acidentes já aconteceram aqui. O que aconteceu? Eu voltando do churrasco dos familiares meus ali, aí como estava chovendo, né? Aí a água tampou o buraco, nós viramos o buraco. Nós fomos passar e a moto escorregou e caiu em cima de nós. Aí eu já troquei peças, já soldei a roda. Não adianta, né? Porque esse buraco não para, né? E sua mãe se machucou? Machucou. A mãe do William quebrou a mão e o acidente poderia ter sido mais grave. Os carros passam com dificuldade pela rua, mas são os motociclistas que correm mais perigo. Vê uma chorrada aí de noite, passa aí e não vê, é queda na hora. Qualquer tominha, rala um joelho, quebra um braço e assim, prejuízo, né? A Secretaria Municipal de Infraestrutura de Goianira disse que trabalha para tapar os buracos nos bairros, mas que por conta do tempo chuvoso, a operação é feita em etapas. Os moradores reclamam que a situação no residencial Santa Luzia é crítica e já faz tempo. Já tem muito tempo, já tem um ano que eu estou aqui, eles nunca vêm aqui. O meu marido encontrou com o prefeito daqui, aí o prefeito falou que ia vir aqui, mas infelizmente não veio. Enquanto esperam por um asfalto melhor, os moradores improvisam a própria operação tapa-buraco.